Música Ela não fala nada, só me troca Como o DJ mistura com a boca Tarde demais pra pensar em outra coisa O amor é hoje e ela quer agora As vezes sabe que palavras ferem Com o vento leva sentimentos Não perdeu muito, só quero um pouco Não perdeu muito, só quero um pouco Já vou ficar com a cabeça sobre você Série, mora muito Mas não vou deixar isso me afastar de você Série, mora muito Se você me deixará Eu vou te procurar Maybe I'm different